Duas da tarde, mais dez minutos, o balanço está ao vivo para Minas Gerais. As polícias civil, militar e também o Ministério Público fizeram na manhã de hoje uma operação especial na cidade de Sabará, na região metropolitana. Três pessoas foram presas e duas armas de fogo apreendidas. Balança aí, porque a notícia aqui não espera não. Aconteceu e a gente mostra. Balança, vamos lá. A operação conjunta entre as polícias militar e civil e o Ministério Público começou nas primeiras horas da manhã deste sábado, quando as viaturas deixaram o batalhão. Durante o cumprimento dos mandados, até o helicóptero da PM foi usado. Foram cumpridos diversos mandados de prisão de suspeitos de homicídios. Esses alvos aí têm envolvimento tanto com o tráfico de droga, quanto disputa de ponto de tráfico de droga. E esse ano aí a gente teve oito homicídios tentados na região. Nestas imagens, os militares buscam por armas e drogas escondidas nos fundos da casa de um dos alvos da operação. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão aqui no bairro General Carneiro. Na casa, os PMs encontraram duas armas e drogas. Três pessoas foram presas em decorrência dessas armas e drogas que foram localizadas. A polícia também cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no centro da cidade e no bairro Borba Gato. É uma operação de esforço para tentar reprimir o crime violento aqui na região.